Música Fala galera, Capitão Furão aqui para mais um Nova News Então pessoal, essa aí o hoje está no site Rollywood Reporter Tudo bem que Star Trek Discovery, a sexta série live action da franquia Jornalas Vai ganhar uma terceira temporada pelo CBS All Access Ainda não tem uma data confirmada, tudo bem Mas a questão é que a série pode descansar em paz Que terá mais episódios e mais uma terceira temporada para 2020 E essa não foi a única notícia Alex Kurtzman falou que Michelle Paradise e uma das escritoras que incluiu na equipe na segunda temporada Vai ser a co-showrunner junto com ele Então Star Trek Discovery ganha agora uma co-capitã à sua frente Isso foi interessante ver que a dança das cadeiras em Star Trek Discovery Entre seus showrunners continua sendo Michelle Paradise Vai ser oficialmente a quinta pessoa a entrar como showrunner da série Certo? Mas isso não é uma crítica, é apenas um fato O próprio Alex Kurtzman falou que ela tem um conhecimento impressionante da franquia E quando entrou na segunda temporada foi eletrizante sua energia Então é uma boa notícia É isso aí pessoal Deixa por aqui nos seus comentários o que você espera dessa terceira temporada O que você está achando da segunda temporada E fica sempre com a gente E vida longa e próspera Falou!